Opa, tudo bom? Seu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, mais uma vez aqui no meu canal. Bom, hoje eu tô um pouquinho fanho, tá? Na verdade eu tô me curando de uma gripe que não aconteceu, mas eu estou aqui. Bom, hoje, na verdade, eu gostaria de falar, é quarta-feira, eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que eu acho fantástico, tá? Eu tô estudando novamente aqui o material do Paulo Vieira, que é o melhor coach do Brasil hoje, disparado. Se você gosta de desenvolvimento humano, procure Paulo Vieira. E eu gostaria de falar em especial das pessoas que são boas com desculpas. Bom, essa semana eu conversei com bastante gente e bastante pessoas que são boas com desculpas. Vamos entender o seguinte, gente. A desculpa, ela existe e ela pode ser válida. Eu posso, por exemplo, dizer assim, eu não quero viajar pra fora do país porque os meus pais estão mais velhos. É uma desculpa válida. Eu não, sei lá, aceito virar um atleta profissional porque eu quero ter saúde e viver mais. É uma desculpa válida. Eu quero, eu, deixa eu pensar, eu não aceito ganhar tanto dinheiro porque isso pode comprometer a minha família. Talvez seja uma desculpa válida. O problema é que as pessoas que gostam de desculpa, elas aceitam qualquer desculpa. Qualquer coisa é motivo pra não fazer. Ah, eu não fui na academia porque choveu. Eu não fui na academia porque o meu carro não ligou. Eu não fui na academia porque hoje é quarta-feira. Eu não fui na academia porque eu não tinha ovos em casa. Sabe? Qualquer coisa elas aceitam. Bom, por exemplo, ah, eu não ganho mais dinheiro porque eu tenho que esperar me formar. Eu não ganho mais dinheiro porque eu tô numa cidade pequena. Eu não ganho mais dinheiro porque eu sou muito novo. Sabe? Não existe isso. O que eu quero entender e explicar pra vocês? Desculpas, elas são reais, elas são válidas. Se você dá elas é porque você acredita nelas. Mas você tem que aceitar um pouquinho, aceitar menos desculpas. Ou seja, só fazer ou não fazer algo quando for muito forte essa desculpa. Claro que se você me falar, Marroni, eu não posso fazer academia porque eu trabalho 10 horas por dia, estudo 6 e tenho 3 filhos. Isso é perfeito. Você realmente faz muito. Mas as pessoas que são boas com desculpas são pessoas que ou moram com os pais, ou pessoas que têm alguém pra cozinhar, ou pessoas que, sei lá, que têm dinheiro pra comprar comida pronta. Essas não desculpa. E não vamos falar só de alimentação, só de saúde. Vamos falar de tudo, tá? Questão de carreira é a mesma coisa, gente. Eu poderia dizer, ah, pois é, eu não ganhei um carro com 18 anos, isso é ruim. Eu não fiz faculdade federal, isso é ruim. Eu sei que isso é ruim e por isso que eu vou me dedicar ao dobro. Tem gente que vai ver o obstáculo ou a desculpa como uma barreira. Tem gente que vê como um incentivo é bem simples. Bem simples, não tem nada de estranho nisso. Tem gente que vê o obstáculo e diz, ok, como eu vou passá-lo? E tem gente que vê o obstáculo e diz, ok, vou parar por aqui. Isso vale pra tudo na sua vida. Pense um pouquinho pra você começar a entender. Tudo bem, eu dou um exemplo. Hoje eu tenho 31 anos, hoje eu ainda trabalho, ainda ministro em algumas aulas de dança. E quando eu tinha 20 anos, eu queria aprender a dançar. Com 21, na verdade, eu queria aprender a dançar. Eu não sabia dançar nada. E aí eu me lembro que na cidade vizinha minha que tinha aula de dança. E no sábado eu não trabalhava, eu pegava o ônibus, ia pra lá e eu fazia aula de dança. Mas eu poderia usar como desculpa a distância, usar como desculpa o carro, usar como desculpa o dinheiro. E eu simplesmente fui e fiz. Depois eu comecei a trabalhar e as aulas começaram a ser durante a semana. Comecei a trabalhar não, eu trabalhei em outro lugar e as aulas eram durante a semana. Então eu ficava direto em Porto Alegre, que era a cidade onde eu trabalhava, pra fazer as aulas depois. E eu chegava em casa mais ou menos 11h30 da noite. No outro dia eu começava às 6h30 de novo. E eu simplesmente fazia, porque aquilo era importante pra mim. Então eu vejo pessoas dizendo que algumas coisas não tem tempo, não consigo fazer. Diga que você não, não é sua prioridade. Olha, isso não é minha prioridade. Cara, tu podia ler mais, isso não é minha prioridade. Cara, tu podia ganhar mais dinheiro, isso não é minha prioridade. Cara, tu poderia ter mais saúde, isso não é minha prioridade. Isso é muito importante, porque isso fala muito sobre você. Agora, o problema qual é? Se você me falar que nada é sua prioridade, o que é sua prioridade? Comece a desconfiar. Então pense um pouquinho nisso antes de começar a dar desculpas sobre tudo na sua vida. E comece a ver se são desculpas válidas. Eu não aceito algumas desculpas. Na verdade, eu não aceito quase nenhuma. Se eu acordar mais tarde, porque eu tava cansadinho, eu vou gastar menos tempo comendo. Porque eu não posso ficar tanto tempo parado. Se eu comer fora da dieta porque eu tava triste, no outro dia eu vou fazer o dobro de dieta, porque eu não aceito ter que errar nesse tipo de coisa. Se nesse mês eu ganhar menos do que eu tenho programado, no outro mês eu trabalho o dobro, porque eu não aceito ganhar menos do que eu tenho planejado. É sobre não aceitar. A vida é mais sobre não aceitar do que sobre aceitar e ser grato. Você é grato por tudo que você tem. E você luta para ter mais, para que você possa ser mais grato ainda. Tem uma frase do Paulo Vieira que eu tava vendo agora no vídeo dele, que eu achei bem bacana, que ele dizia o seguinte. O que importa na vida não é competir. O que importa na vida é ganhar, o que importa na vida é tu conseguir aquilo que tu batalhou e tu batalhar por aquilo que tu gostaria de conseguir. E não é difícil fazer algo, difícil é estar preparado para fazer algo. Ele usa o exemplo, na verdade a maratona, que ele participou de uma meia maratona. Não é difícil participar da meia maratona, é difícil se preparar. Não é difícil ganhar 5 mil reais por mês, é difícil se preparar para merecer 5 mil reais. Não é difícil ter uma boa namorada, é difícil se preparar para ser um bom homem. Não é difícil ter um corpo bonito, é se preparar. Desligar aqui. Certo, obrigado e desculpa. Certo, gente? Então pense aí nisso um pouquinho, tá? Porque é por aí o caminho do seu sucesso. Por aí o caminho da sua vitória, certo? Grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.